Fala galera, tô voltando com Rogue Legacy aqui no E-Game Joga, já tá na tela aqui pra vocês, vocês que curtiram Rogue Legacy e mandaram mensagens e tudo mais, eu já tô aqui escolhendo o meu herdeiro pra gente continuar essa série maravilhosa, você que quer ver um pouquinho mais, dá uma olhada no jogo antigo, eu vou com a Rainha Bárbara que não tem nenhum defeito e ela é o nosso herói da vez, né, a gente que, depois que a gente fechou ali o jogo, eu joguei um pouquinho mais porque o Rogue Legacy é muito bom e já tô aqui com um de dinheiro, não tenho nada pra comprar, então já vou passando, vambora que eu vou direto para o chefe, já vou falar aqui com o nosso querido arquiteto pra ele manter o castelo aqui fechadinho pra mim, tudo certinho, vou direto pro chefe, o olho gigante, eu tô com o machado, o machado é bom pra encarar isso, bora, é o Kid, e eu tenho o Fus Roda aqui com o nome do meu bicho aqui, Ayrton, ayrton, mandou jogar o helicóptero de cara, sincerião, agora que eu peguei o seu padrão, vende, ele mesmo, não deu, mas é a primeira vez, beleza, tô aquecendo, Ah, fio besteira, vim pro lado errado do helicóptero, mais uma vez a magia, tô ganhando, tô ganhando, vai acabar, helicópterozinho pra baixo, não, 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 tava muito quase, galera, começar o vídeo matando o chefe dá uma moral pro réde do vídeo, aí fica bem mais fácil, só que gastando muita mana, aí helicópterozinho, cai no helicóptero, vocês viram o quanto eu tomei de dano? Fui burro, não usei, fui burro, Fui bem, fui bem nessa, bora, shurikenzada, shurikenzada, ai, tomei, mais um shuriken, mais um shuriken, por exemplo, shuriken gasta 30 de mana, nossa, toma, fui bem, escapei de tudo, já foi metade da vida, helicóptero, tô meio dando helicóptero, mas tá tranquilo, meus shuriken conseguem batendo horrores, tô, tô matando, tô matando, só que eu não posso mais ter uma pancada, ai, toma, 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 não aleatório, não aleatório, não, tô bem, é agora, é agora, é agora, eu matei, eu matei o chefe, ele dropa horrores, matei esse desgraçado, no nível 21, cara, ainda peguei mais força, mais HP e mais armadura, maravilha, velho do céu, e agora, amigo, que coisa maravilhosa, que coisa linda, Kiddo está morto, vamos para a segunda parte, eu vou voltar aqui, eu até sei onde é que está a floresta, eu tenho um teleposta lá perto, eu só quero ver se eu arrumo um pouquinho mais de vida, eu não preciso bater, eu tenho, eu sou desajeitado, então eu quebro as coisas no meio do caminho, pode ver que ele bate, Ah, era um montela, bosta, mas está forte, bicho, mas um montela, vai morrer, vai morrer, estou com bastante grana, isso é bom, eu sou rica, eu sou rica, ai, quase que eu morro com a zumbi, Lora, tem que ser, hum, puxa, tem bem, sai bem, não recebo, ai, é de lado, gente, eu vou bater esse bagulho de lado, tchau, depois eu pego, morri, eu morri, morri, vamos ver os herdeiros de Sir Shrew, ele que se tornou, por matar o Kidder, o paladino lendário, o resto todo mundo é inútil, 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 ai, divino que também foi bem aqui na corrida, e ele só por ter matado o Kidder, ele é o paladino lendário, os filhos dele são a Lady Jenny, a Lady Priscila II, que Minera Dona não quero, assassina com comprovalia, vai ser a Lady Ivete, por que eu prendi o castelo? Não, sai, ai, jumento, vamos lá, comprovalia, eu quero apanhar, para vocês verem que ela xinga quando apanha, eu vou para a floresta, vou lá na floresta, porque na floresta também vai ter um negócio, para eu pegar, vida e mana, então eu consigo entrar na floresta, direitinho, não é aquela coisa, se diga, oh meu Deus, que saudável, que tal rapaz, mas tem vida né, não vivemos, impossível, nossa, eu estou muito ninja agora, uma dádiva dos ninja, morre, vamos embora, o chefe dessa parte, é um desse grandão, vamos dar aquele pontazinho, eu vou andar, para ver, estou bem na floresta né, não tomei porrada até agora, acho que incorporou, o espírito da floresta em mim aqui, ai, filho de uma égua, pegadinha do caceta, errou, mostra lá a pegadinha, a Lady Ivete escorregou, e foi espetada, mas matou bastante, a palavra de despedida dela, repara, é xingamento, sai, eu já matei seu pai, quer dizer, meu avô mateu seu pai, o que é um conflito de gerações né, vamos embora, vamos pulando aqui, ainda não achei nenhuma, quando eu não, ai, aquilo ali, não vai ser um bom momento, mas eu vou, vou ousar, dá muito dinheiro, isso dá, eu fui bem burro, eu fiquei encostando no bicho, burro, uma rainha bárbara nostálgica com dislexia, eu gosto muito de nostálgico, vou botar pra vocês, sai da mansão, e ai fica tudo sépia, porque ela é nostálgica, então ela vê as coisas tipo passado, é que ele é de um tela, acho que não, mas é palhaço, se eu pudesse, eu destruí os quadros, que não são de um tela, mas são palhaços, para de botar palhaço na edição, viu, vocês que não viram o último Rogue Legacy, desgraçado, botou um palhaço na edição, eu tenho muito medo de palhaço, morre forte, ele não apanha ainda, tudo bem, vai ser de um tela, não vai ser de um tela, pode passar, quebra aqui a mesinha, sai, curou, ai, ai, a primeira pancada, 3 volts, é de um tela aqui, não é de um tela, opa, tem um bagulho ali, pode ser também baú fake, que as vezes tem no jogo, então a gente vem aqui, dá uma porradinha no baú, para ver se é fake, levanta aqui, gold, gold bem, ai, 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 lembrei, lazer martinho, mais um baúzinho aqui, pode ser fake, a gente testa, mais, mais gold, estou lutando bem nessa, ai, ai, desgraça de um ódio, toma, toma também, vou cair já aqui embaixo, quando eu cair aqui embaixo, o tiro dele não pega em mim, vai ser de um tela, não é de um tela, toma, toma, vai, toma, esse aqui é o do projeto, morre, de um tela, sabia que era, não, 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 o tiro dele não pega em mim, vai ser de um tela, não é de um tela, de mexer, morre, morre, opa, fui bem agora, fui bem, cara, estou com 700 gold, ainda estou com 3 quartos do dia, 2 terços da vida, opa, ainda não pinto uma pernota de frango ali, de um tela, você é o bichão mesmo, hein doido, não, não vai dar não, não vai dar não, ele me deu 50 de dano ali, de gracinha, eu perdi 50 de vida, de bobs, porque eu tentei encarar uma parada, que eu sabia, que eu não ia poder encarar, mas como eu sou ousado, eu tentei, não deu muito certo, comei só 50 de dano, para ficar esperto, vem, opa, diário do 15, já sabem, vou passar a página meio devagar, e aí qualquer coisa, vocês só dão um pause, para ler, registro 4, pá, 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 e aí se você quiser ler, você vai página por página, dá aquele pausezinho, teste, coisa assim, deu um pause, vou dar ali, morre, Duntela, desgraça, opa, chegamos na floresta, guys, vou fazer uma maneira, para vocês, para eu chegar logo na floresta, e chegar logo no chefe da floresta, porque o meu, 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 eu estou duvidando, que eu passo do chefe da floresta, primeiro, sim, eu sei, amor, aí, aqui, vamos ver aqui, tem essa saleta aqui, e gente presa, é sempre bom, e é isso mesmo, o anel de pele, eu me dá a desafiar morte, eu sou vivo, peguei o melhor, de power up, que eu tenho pegado, mas sempre que eu tenho uma vantagem, para encarar o chefão, eu vou mal no chefão, é o seguinte, você vai morrer, bicho, estou sem mana, talvez você não morra, nossa, fui Jedi agora também, dinheiros, dinheiros, loot bom, essa ela foi boa, tirando o fato, de eu ter perdido, meu anel de pele, de eu ter gasto, meu anel de pele, opa, recuperei vida, maravilha, toma guarda, toma guarda, toma trouxa, toma trouxa, ele fica se escondendo, naquele escudinho, de trouxa, ai, não, ali de novo não, mas Lady Faye foi bem, olha a quantidade de bicho morto, duas linhas de bicho morto, está bem, está bem Lady Faye, vou fazer o seguinte, ai, eu não tenho memória fotográfica, eu não sei quais são as salas, que está geral, mas aqui na floresta, eu tenho mais ou menos, uma ideia, então eu vou para a floresta, ai, eu sou desajeitado, tá, tudo que eu gostava, eu vou quebrar, ai, gigantismo ali, é capaz de pegar, toma, deita, vem para cá, deita, ai, tudo que eu encosto, quebra, quando eu tenho, eu sou desajeitado, o custo quebrou, o mundo fica até um pouquinho mais fácil, quando você é desajeitado, sabia? vai, agora vai, agora eu vou, agora eu vou pegar, yes, rona da arrancada, é uma boa rona, se eu tiver mais uma arrancada, fica bom, vou arrancar pulo, galera, segundo chefe, missão difícil, eu estou com um personagem com gigantismo, não vai ser bom de fugir de ataque de chefe, mas, vamos embora, O Esquecido Alexé, toma, 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 eu odeio essa magia, fui bem, fui bem, Ai! Tem que matar aqueles bichinhos que eles vendem a um mano e... Não sei, mas não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Ele sabe que isso é uma baita deducada. Ele sabe que ele não sabe o que é isso. Ele sabe que ele não sabe o que é isso. Vai comigo! Ai! Sai da minha frente, mano. Não! Chato! Morre, 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 morre. Ah, eu fui muito burro. Deixa eu ganhar mais uma. Eu fui burro nessa. Falei com o carontinho ali, já. Play, pum, pá. Perilipão duro. Vamos embora pro chefe. Vou tentar encarar o nosso querido... Por que que eu fiz isso? Não sei. Pouca mana. Muito bichinho. Pouca vida. Não tava dando. Vou mais uma. Vou mais uma. Duas porradas. O Hokage não dá pra encarar o Alexander. A não ser que eu pegue mais 500 bagulhinhos de vida, cara. Não tem como. Amigos, se eu não passar do Alexander agora, eu vou fazer um episódio que vem só pra subir de nível e pegar a loot e melhorar a minha vidinha do personagem. E aí a gente vai fazer um Alexander especial no final. Beleza? Vou fazer um lootzão. E aí a gente vai fazer o Alexander no final. Mas se eu não matar agora, no próximo episódio o Alexander é morto. Tentei fugir, mas não deu. Caralho, é muito fúria na tela. Vou pegar um fúria na tela. 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 Ficou cercado. Tinha que fazer. No próximo episódio a gente vai fazer o lootzão e vai matar o Alexander. Beleza? No próximo episódio. No próximo episódio. O que é isso?